Nós trouxemos para a área de operações a pedido da CETESB um sistema chamado CIGES. Ele permite o monitoramento por intermédio de infravermelho dos gases que eventualmente podem ser emanados da área do sinistro. Esse equipamento permite o acompanhamento online e dá o resultado momentâneo da situação em termos de gases tóxicos liberados ou não. Num raio de 5 quilômetros, o que nos permite acompanhar a situação junto à população vizinha do local. Que até o presente momento não há nenhum risco em termos de gases para essa população.